Paz para a educação, fora a fede, fora a fede, fora a fede, fora a fede. Estamos aqui reunidos para relembrar o ato acontecido no dia 29 de abril de 2015, quando o Beto Richa, aliado ao atual governo Ratinho Júnior, que na época era secretário do Desenvolvimento Urbano e líder da maior bancada de deputados, fez o confisco da nossa Previdência e junto com o poder repressivo do Estado de opressão, mandou a polícia militar agredir os servidores públicos. ...dos seis anos do massacre do governador Beto Richa sobre os trabalhadores e trabalhadoras da educação, sobre os servidores e servidoras deste Estado. E estão aqui representados os trabalhadores da saúde. Esse ato é simbólico e não podemos deixar passar batido. Onde o massacre ocorrido vitimou dezenas de servidores, para não falar centenas, porque muitas pessoas ainda sofrem as sequelas daquele dia. contra a retirada de direitos, contra a retirada de direitos, nós saímos em carreata da Secretaria da Educação. E hoje aqui, mais uma vez, estamos novamente na luta. No atual momento, nós temos um secretário da Educação, que nunca foi professor, ele é um empresário, e ele tem nos atacado, atacado aos alunos, atacado às famílias dos alunos, aos professores, aos gestores de escolas. Nós estamos com nove mil e setecentos funcionários que serão demitidos amanhã. Vida, vou, vacina a educação! Vida, vou, vacina a educação! É lamentável que hoje nós estejamos aqui novamente, após seis anos do massacre do 29 de abril. Mudou o governo, mas os ataques, o desrespeito e a desvalorização dos servidores e servidoras públicas do Estado do Paraná permanecem. Estamos aqui novamente tendo que fazer um ato, cobrar do governador Ratinho Júnior, que ele, na pior crise sanitária que o Brasil passa, os servidores e servidoras públicas tenham que vir aqui e reivindicar os seus direitos, e não mais ter que garantir, mas recuperar os seus direitos que foram tirados. Jamais esqueceremos! 29 de abril! Jamais esqueceremos! Fora FEDER, fora Ratinho Júnior, fora Bolsonaro, e vacina para todos e todas. Estamos reivindicando o pagamento da promoção e progressão, o pagamento da data base, a vacina, o direito da vacina para todos e todas, e um auxílio emergencial justo e digno para que a população brasileira não morra perante a pandemia.